No dia mundial sem carro, a capital do país reuniu adeptos da bicicleta para alertar a população sobre as práticas que podem ser adotadas para melhorar a qualidade de vida nas cidades. Congestionamentos no trânsito, falta de vagas, sedentarismo, poluição. Problemas que afetam cidades de média e grande porte em todo o mundo. O grande vilão são os veículos motorizados, opção de transporte cada vez mais frequente da população urbana. De acordo com a IPEA, nos últimos 15 anos, a frota de automóveis no Brasil cresceu 7% ao ano e das motocicletas 15%. O individualismo provocou a diminuição em 30% da procura pelos transportes coletivos no mesmo período. As consequências também são ambientais. O inventário de emissões atmosféricas por veículos rodoviários de 2011 do Ministério do Meio Ambiente mostra que os veículos motorizados lançaram na atmosfera em 2009 cerca de 170 milhões de toneladas de gás carbônico. Automóveis e caminhões poluem mais, cada um com cerca de 40% do total de emissões. Mas o IPEA afirma que os carros produzidos atualmente poluem menos de 10% do que poluía um veículo similar na década de 1980. Ainda assim, ruídos e poluentes provocam danos à saúde humana. As emissões de CO2, as consequências disso em termos do efeito estufa, as questões das mudanças globais do clima que nós estamos vivendo, nós podemos pensar isso no contexto da saúde também. As pessoas presas no condicionamento ficam tensas, ficam agressivas e isso reflete na saúde das pessoas. No Dia Mundial Sem Carro, vários ciclistas conheceram, em um ato simbólico em Brasília, a experiência da Holanda no uso de bicicletas como alternativa aos carros. Na Holanda, 84% da população tem ao menos uma bicicleta. Estamos em 16 milhões, mas temos mais de 20 milhões de bicicletas. Para alcançar os níveis holandeses, os ciclistas de Brasília, que contam com menos de 50 quilômetros de ciclovias e faixas específicas, pedem a adoção de medidas, que vão desde a educação para o trânsito de motoristas, pedestres e ciclistas, até a construção de ciclovias e sinalização. A gente percebe que, do jeito que as coisas estão postas, a gente não tem segurança para entrar no trânsito. A iniciativa, lançada em 1998 na França, ano a ano ganha mais adeptos, como este servidor público de Brasília, que há tempos trocou quatro rodas por duas, para se deslocar de casa até o trabalho. Jonas não demora mais de 13 minutos no percurso e vê vantagens em abrir mão do conforto de ter um carro próprio. Ela é mais barata, ela é mais rápida para curtas distâncias, do ponto de vista social e coletivo, ela não polua. Melhorar a mobilidade urbana é o desafio do Ministério das Cidades, que investe em especial nas 12 cidades-sedes da Copa do Mundo de 2014. Hoje nós temos o PAC Copa, que já está acontecendo, nós temos o PAC 2, qualificação e requalificação de vias urbanas, e em breve nós teremos o PAC Mobilidade Grandes Cidades. Obrigado.